A conquista não só do município, mas para todo cidadão que mora em situação irregular e agora está sendo predio e proprietário de seu terreno, de sua casa, enfim, de seu imóvel. Essa luta começou em 2017, com a entrada de fato gentil no governo de Caxias, na administração pública, sendo que a lei de 2017, a lei federal, surgiu de então, falando sobre a atração familiar do Brasil. No mesmo ano, foi objetivo, através de sua secretaria de governo, e então, naquele tempo, naquela época, comandada pelo Monsonim e do Cabo Neto Júnior, que ficou à frente dos serviços e enganou com a Câmara Municipal a lei 23.714.2017, que reclamenta a realização fundiária no nosso município de lá para cá, serviço anuncioso por toda a equipe, comandada pela Secretaria de Agriculturalização Fundiária, através da nossa amiga Rui Nara Albuquerque. Tendo um dos principais assessores, e aqui eu faço menção, a Joel Caspar, que estendor do programa de entender, Joel, falando muito bem, que isso é lindo, que isso é lindo como citador do processo. E a gente sabe, vocês todos participaram, que tudo começa lá na Assembleia Geral Convocada, junto à sua unidade, de lá, em outras etapas, como o georeferenciamento, Joel, como é que nós chamamos? Georeferenciamento, o cadastro socioeconômico, o registro de área, enfim, até chegar, muitos cartórios, conservamento dos cartórios, então muitos serviços, e eu fiquei achando incrível, que é nós que vamos tratar de cidadão, nós chegamos, por exemplo, a cheia dos documentos pertinentes, e nessa Assembleia, é dito para todos vocês, que é que tem esse quadrado, hoje são mais de 13 mil famílias sendo beneficiadas, e muito mais serão. Só aqui nos entregamentos dos investidos, já passamos por vários bairros, e vão chegar todos, por exemplo, na zona rural. É um serviço alto, minucioso, mas tem que ser assim, para que ela enxergue nas pessoas que precisam. Vocês sabem todos os programas sociais?